Sorriso Desespero É que o louco Dois ou noctubal Do atual Com o som do Do mal E você Sustenta uma Força Que só pede Quanto Tempo Se for Respirar E você Sustenta uma Força Que só pede Quanto Tempo Se for Respirar Se for 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 Desespero Agora Ouvindo Que Se for Se for Se for Respirar E me assar se sentar uma força Que saudade de um quarto Não pudesse ver você Respirar Eu quero tanto não estar aqui E quando eu faço Pesar o chão do encontro bom E a pele afalecer De tanta impressão Que se serve pra voltar Eu queria ser outro Do dia